Texto 2, CMC, 1º ano Os benefícios da atividade física para a saúde mental O conhecimento geral que a prática de exercícios físicos auxilia na prevenção de doenças com obesidade e problemas cardíacos O que poucas pessoas sabem, ou pouco acreditam é que a prática constante de atividades físicas também é muito importante para a saúde mental principalmente durante o período de distanciamento social em que ficamos mais parados devido à necessidade de ficar em casa no maior tempo possível torna-se uma grande aliada ou seja, contribui tanto para o bem-estar físico quanto para a disposição na realização das tarefas e na diminuição do estresse e ansiedade Devido à quarentena, não é aconselhável sair ou ir às academias já que a possibilidade de transmissão e contaminação por coronavírus existe e é grande Então, mesmo em casa, é possível realizar as atividades sempre praticando com cuidado para evitar problemas posturais, por exemplo Porém, é preciso que se mantenha uma rotina de cuidados pessoais para que a atividade física ganhe ainda mais valor e sensação de bem-estar Para isso, além da rotina de exercícios, mantenha uma alimentação adequada, um sono regulado e dedique um tempo para ficar com a família As práticas de exercício físico, dar risada e lembrar de bons momentos produzem a endorfina, conhecida como hormônio da alegria Essa substância natural, quando liberada, reduz o estresse e a ansiedade melhora o humor e relaxa a mente e o corpo Bom, então, a partir aqui da leitura do texto 2 da prova do Colégio Militar de Curitiba do ano de 2021 para ingresso de 2022 no primeiro ano nós responderemos algumas questões na prova Questão 20, CMC, primeiro ano No texto acima, verifica-se a tentativa de ratificar a importância da atividade física para a saúde mental Selecione a alternativa que, de fato, explica essa relação Bom, vamos lá, denunciado primeiro No texto acima, essa questão 20 apareceu logo depois do texto 2, tá certo? Então, o texto acima dessa questão é o texto 2 Você vai aqui respondendo a questão e olhando o texto Muito simples, muito fácil Verifica-se a tentativa de ratificar a importância da atividade física Ratificar, confirmar a importância da atividade física para a saúde mental Selecione a alternativa que, de fato, explica essa relação Então, as cinco alternativas apresentam explicações Essas explicações são possíveis interpretações Do texto Só que aqui tá, somente uma delas tá certa E essa eu deixei por último, tá? Agora a gente vai verificar, por exemplo, uma alternativa que está errada E eu fui no texto buscar o motivo pelo qual ela está errada Porque, veja, ele fala ali No texto acima Então, você não vai responder isso aqui baseado no seu achismo Você vai responder isso aqui baseado no que o texto diz Tranquilo? Alternativa A, então, olha lá É preciso desprezar uma rotina de cuidados pessoais Para que a atividade física ganhe ainda mais valor e sensação de bem-estar Será que tem isso no texto? Eu tirei um trecho que, na verdade, mostra que, na verdade, essa explicação tá completamente errada Olha lá Abre aspas Porém, é preciso que se mantenha uma rotina de cuidados pessoais Para que a atividade física ganhe ainda mais valor e sensação de bem-estar Então, veja, para que a atividade física ganhe ainda mais valor e sensação de bem-estar É preciso manter uma rotina É preciso ter essa rotina Não desprezar essa rotina Como a alternativa A diz Portanto, a alternativa A está completamente errada Agora, a alternativa B traz aqui o seguinte Olha lá Atividade física desfavorece tanto para o bem-estar físico quanto para a disposição na realidade Essa aqui eu já marcaria errada mesmo sem ler o texto Tá certo? Porque ela fala que a atividade física desfavorece tanto para o bem-estar físico quanto para a disposição na realização das tarefas E na diminuição do estresse Mas no texto, o texto foi só dizendo exatamente o contrário disso Que a atividade física favorece o bem-estar físico e assim vai indo Então, olha lá no texto É de conhecimento geral que a prática de exercícios físicos auxilia na prevenção de doenças como obesidade e problemas cardíacos O que poucas pessoas sabem ou pouco acreditam É que a prática constante de atividades físicas também é muito importante para a saúde mental Porque quando a gente fala de diminuição do estresse e ansiedade, a gente está falando de saúde mental Certo? Então, portanto, a alternativa B está completamente errada Você já sabia disso antes mesmo de eu terminar de ler a alternativa B Beleza? Então agora vamos à alternativa C que diz lá Todas as pessoas aliam a atividade física à sanidade mental Olha lá Todas as pessoas Todas Todas as pessoas Todas é uma palavra muito perigosa Muito perigosa Todas é aquela palavra que, por exemplo, são 7 bilhões de pessoas no mundo 7 bilhões e mais um tanto Eu não sei exatamente o número correto Mas isso significa que todo mundo que está pisando na face desse planeta nesse momento Alia a atividade física à sanidade mental Será que é verdade? Bom, a gente sabe que não Mas todas é a palavra perigosa Toma cuidado nesse tipo de questão Com palavras que, assim, elas colocam muros, restrições muito grandes Todas é uma palavra muito perigosa Todas as pessoas do mundo são muitas pessoas E não, a gente não consegue dizer Porque imagina o IBGE fazendo uma pesquisa com 7, tantos bilhões de pessoas no mundo Falando Então, você Alia a atividade física à sanidade mental? Aí a pessoa responde Não Acabou Já não Acabou Acabou Eu mesmo Eu estaria excluído disso Porque eu não alio a atividade física a absolutamente nada na minha vida E eu sei que isso está errado, tá? Mas, de toda forma, a questão é Eu já sou uma prova de que não são todas as pessoas do mundo A não ser que eu não seja uma pessoa Mas o assunto não é esse, tá? Outra coisa importante aqui, ó Em nenhum momento foi dito que todas as pessoas praticam atividade física Ou estão mentalmente saudáveis, né? E a gente observando aí o Brasil 2021 A gente consegue dizer isso aqui Isso aqui eu consigo dizer com toda certeza Nem todas as pessoas praticam atividade física Ou estão mentalmente saudáveis Beleza? Alternativa C está muito errada Agora então nós vamos à alternativa D Que diz o seguinte, olha lá Alternativa D diz o seguinte A prática de exercícios físicos prejudica a prevenção de doenças Como a obesidade e problemas cardíacos Prejudica, gente Minha gente Atividades físicas prejudica a prevenção Na verdade é assim No texto isso não tá Isso tá sendo demonstrado definitivamente o oposto disso Olha lá É de conhecimento geral Que a prática de exercícios físicos Auxilia na prevenção de doenças como obesidade e problemas cardíacos Então o texto diz-se Se o texto diz-se, o texto é soberano Beleza? E aí que tá Agora vamos à alternativa correta Finalmente a alternativa correta diz A endorfina, quando liberada Reduz o estresse e ansiedade Melhora o humor e relaxa a mente e o corpo E a gente tem um trecho no texto falando isso Exatamente isso, olha lá As práticas de exercício físico Para risada e relembrar bons momentos Produzem a endorfina A endorfina Conhecida como hormônio da alegria Essa substância natural Quando liberada Usa o estresse e ansiedade Melhora o humor e relaxa a mente e o corpo Então a gente só Só tirou ali na verdade, né? Essa substância natural Só tirou ali Tá ali Conhecida como hormônio da alegria Essa substância natural foi retirada Porque a alternativa só copiou ali A endorfina, quando liberada E aí que tá Tá escrito isso no texto Exatamente isso Só com um corte Com um trechinho a menos Portanto aqui pra questão 20 Tava fácil Tava tranquilo Certo? Então de toda forma Questão 20 da prova do Colégio Militar de Curitiba Do ano de 2021 Para ingresso em 2022 No primeiro ano do ensino médio A alternativa correta É a alternativa E